DJ Richard Regional Hey , aproveita quieto e o momento Colloto, mulher, dança ao melhor Fica de quatro, faz a posição Enquanto eu vem burnsando na madeira central Fica de quatro, faz a posição Enquanto eu vem burnsando DJ Richeratorium assim não aproveita quieto e o momento Vai waiter, seu melo Fica de quatro, faz a posição Enquanto eu ve� referral na madeira central Fica de plato, faz a condição Enquanto eu tô empurrando a madeira sem dó Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica, vem Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica, vem Vem periquita, vem, vem periquita Vem periquita, vem, vem periquita Fala de jeito gostoso, mulher Vem bolando na pica, vem, vem periquita Vem, vem periquita Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica, vem, vem periquita Vem, vem periquita Vem periquita, vem, vem periquita Ei, aproveita quieto e o momento Vai, mulher, dá seu melhor Fica de plato, faz a condição Enquanto eu tô empurrando a madeira sem dó Fica de plato, faz a condição Enquanto eu tô empurrando a madeira sem dó Fica de plato, faz a condição Enquanto eu tô empurrando a madeira sem dó Quando menor manda desce que desce Quando eu mandar você que caber Vem periquita, vem, vem periquita Vem periquita, vem, vem periquita Valeu de jeito gostoso mulher, vem rebolando na pita Vem periquita, vem, vem periquita Quando menor manda desce que desce Quando eu mandar você que caber Vem periquita, vem, vem periquita Vem periquita, vem, vem periquita